Eu Tenho Um Deus Eu Tenho Um Deus Que Já Fez Em Mim O Seu Milagre Livrou-me Do Que Eu Nem Cheguei A Ver Já Tinha O Plano Certo Antes De Eu Nascer E Pra Cada Coisa Que Eu Ia Perder Preparou O Dobro Pra Me Devolver Abriu Cada Porta Que O Mundo Fechou Eu Não Valia Nada Ele Me Deu Valor Mudou Minha História E Me Fez Alguém E Me Disse Que Os Seus Sonhos Vão Além Do Que Eu Posso Imaginar Deus Está Cuidado De Mim Nos Detalhes Cuida De Mim O Seu Amor É Sobrenatural E Faz Com Que Eu Me Sinta Especial Deus Está Cuidado De Mim Nos Detalhes Cuidado De Mim O Seu Amor É Sobrenatural E Faz Com Que Eu Me Sinta Especial Colocou O Limite Nas Águas Do Mar Deu Altura Certa No Pássaro Voar Fez O Céu E Pôs A Estrela A Brilhar Pra A Gente Olhar Pra Gente Olhar E Admirar Fez Abelha Pra Gente Provar O Mel Quintou De Azul O Nosso Lindo Céu Quando O Sol Vai A Lua Logo Vem E Nos Faz Lembrar Que Mais Um Dia O Senhor Nos Fez Bem Deus Está Cuidado De Mim Deus Está Cuidado De Mim Nos Detalhes Cuida De Mim O Seu Amor É Sobrenatural E Faz Com Que Eu Me Sinta Especial Deus Está Cuidado De Mim Nos Detalhes Cuida De Mim O Seu Amor É Sobrenatural O Seu Amor É Sobrenatural E Faz Com Que Eu Me Sinta Especial Pois Deus Está Cuidado Cuidado De Tudo E O Meu Trabalho É Esperar E Confiar No Seu Amor Deus Está Cuidado De Mim Deus Está Cuidado De Mim Nos Detalhes Cuida De Mim O Seu Amor É Sobrenatural E Faz Com Que Eu Me Sinta Especial Deus Está Cuidado De Mim Nos Detalhes Cuida De Mim O Seu Amor É Sobrenatural E Faz Com Que Eu Me Sinta Especial O Seu Amor É Sobrenatural 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 O Seu Amor É Sobrenatural